Mano, atenção, 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 liga aí, cuidado com a claridade, claridade, atenção, enquadra, enquadra, vai, vai, tiro, desce, aperta aí, vai, essa abertura é o menor em Itaú, se a gente não tocar esse ano lá, já é, ó, 12 anos depois, voltar a Itaú no outro bando. Outro bando. Inzalem Luz! 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 Tchau. 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 Tchau.